O Platy é um peixe muito fácil de ser criado em aquários e por isso ele é muito utilizado para aquaristas iniciantes. É um peixe forte, resistente e muito pacífico. Se reproduz com uma facilidade incrível e é muito fácil de diferenciar o macho da fêmea. O macho sempre é muito mais colorido que a fêmea. Obrigado por assistir o nosso canal. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário.